Nós temos outra entrevista agora, o Ezequiel acabou de entrar em contato com a gente, nós vamos conversar lá, nós não, eles vão conversar, nós vamos ouvir agora a participação do nosso Tiago Broch, que é vereador aqui da Câmara Municipal de Americana e hoje é o atual presidente da Câmara. Vamos falar então com o Ezequiel. Ezequiel, e aí, quais as novidades? Agora você está com outra pessoa ao seu lado, né? Oi Sabrina, boa tarde, exatamente, estou aqui com o Tiago Broch, presidente da Câmara de Americana, que está prestigiando desde a hora que nós chegamos aqui, o Tiago está acompanhando de perto, está com a família, e aproveitando esse momento, e claro que nós não podíamos fazer toda essa programação sem conversar com ele, né Sabrina? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, boa tarde Sabrina, desculpa aí atrapalhar a programação, um evento fantástico aqui, né? A presença do prefeito também, do vice, do dia, muita família, muito bem organizado, e acho que é isso que a gente gosta. Tive a oportunidade de trazer a minha família e estou curtindo bastante com o pequenininho. Tiago, o que você está achando aí do carnaval, principalmente depois desses dois anos, com a pandemia que ficou parado, esse retorno? Olha, uma vitória para todos nós, eu estava conversando inclusive com a secretária de cultura, com o Gago, com o Brito, da organização, ver tanta gente poder sair na rua, se divertir, um ambiente aqui seguro, nós temos a guarda municipal, a polícia militar, convidar a população e a grande audiência que tem o Todo Dia, quem está assistindo, vem para cá, que esses dias aqui vão ser realmente de alegria na cidade americana, aqui está muito especial, você pode vir, viu Sabrina, está convidado. E aí, Tiago, qual a expectativa para esse carnaval, tanto aqui no Carna Praça, amanhã o Carna Praia, qual a sua expectativa, tanto como morador de Americana, como também presidente da Câmara em ver toda essa festa? Olha, como homem público é muito bom, né, a gente ver os eventos acontecendo aqui em Americana. Expectativa, a Americana, não só a Americana, né, a nível de Brasil, né, os brasileiros eles gostam muito do Carnaval, né, se identificam bastante com a festa, com a organização, com as músicas, então o que eu quero ver aqui em Americana mesmo é muita gente ocupando as praças, muita gente nas ruas, né, vai ter uma festa bacana lá no Zanaga também, e a gente continue fazendo a diferença aqui na nossa região, um espetáculo muito bem organizado, um Carnaval cheio de alegria. Isso daí, Sabrina, conversamos aqui com o Tiago, que está acompanhando de perto toda essa atração, toda essa alegria, como nós mostramos anteriormente, é uma festa da família, tanto jovens, adultos, crianças, idosos, todo mundo na mesma sintonia, na mesma alegria.